E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez galera eu trago pra vocês o mod do GTA V de PC galera Até o momento pra mim esse é o melhor mod que tá aí E cara, eu recomendo muito pra vocês, é um mod bem bacana E mano, tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês galera Pois é, os mods já estão chegando no mercado do GTA V de PC Era algo que no começo tava bem difícil aí porque o jogo tá encriptado Não sei se é essa palavra correta que se use Mas enfim, o jogo tá bloqueado pra mods galera Pelo menos estava até a semana passada Os irmãos Hauser nunca se pronunciaram pra falar sobre mods Mas eles sempre pegam as melhores ideias de mod e transformam em ferramentas pro jogo Como por exemplo, o modo editor e o modo diretor né Que era mod, também o lance da câmera em primeira pessoa Jogar com animais e tudo mais Sempre eles pegam os mods e transformam em ferramentas pro jogo Então eu acredito que eles gostem dos mods Porém eles dificultaram aí a vida dos modders Pelo menos nessas primeiras semanas de jogo Agora a galera já tá conseguindo descriptar o jogo E tá conseguindo já fazer os mods E já tem alguns mods que já estão na praça aí Teve um que é pra melhorar o POV né Que é o Fear of View Que seria quando você bota assim em primeira pessoa Tem um campo de visão do jogador Esse mod ele quebra esse limite do Fear of View Ele deixa como se o campo de visão fosse maior Então você se sente menos preso né Tem um campo de visão bem melhor Que o do GTA V dá pra você configurar Porém ele é bem limitado tá ligado E esse mod ajudou a melhorar Teve mod que ajudou a melhorar o contraste do jogo Teve um outro mod que é bem parecido com o que eu vou mostrar hoje Porém ele era difícil de mexer digamos assim né Você se guiava mais pelo som Você tinha que saber todos os comandos E o que eu vou mostrar hoje Ele é muito mais didático Ele é muito mais fácil de mexer Ele se assemelha também muito ao modo diretor Que eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Pra brincar um pouco Só que esse mod aqui ele tem algumas limitações a menos Por exemplo Você pode spawnar carro Você pode fazer dentro de missão do modo história Então você pode fazer o que você quiser Esse é o mod que ele manipula tudo do jogo galera Desde carro a personagens, animais, roupas, tempo, tudo Esse aqui é o mod de Deus tá ligado Você brinca de ser Deus dentro do GTA V É um bagulho incrível de verdade galera E é o seguinte O criador desse mod O nome dele é Alexander Blade O cara fez um mod muito bacana E ele é um mod muito fácil de instalar tá ligado Essa é a melhor parte Porque eu nunca fui muito de usar mods Além dos carros né Que tinha lá no GTA San Andreas No GTA 4 Eu sempre instalei mods de carro Agora outros mods que adicionavam cenário Outros mecanismos eu nunca adicionei Porque sempre foi muito difícil Você tinha que ter outros programas Era um bagulho um pouco mais complicado Só que esse agora ele é muito simples de instalar Se eu conseguir vocês vão conseguir também Ele disponibiliza o download Eu vou deixar o link pro download aqui na descrição Você clica lá Vai baixar uma pastinha zipada E dentro dessa pasta principal Vai ter uma outra pasta Com os arquivos Então você vai copiar esses três arquivos Pra pasta que tem o executável do jogo A pasta de instalação Ou seja Se você comprou o seu jogo pela Steam Tem lá a pasta Steam Steam App se eu não me engano Commons E dentro da Commons tem lá a pasta dos jogos Que você tem na Steam Então você vai procurar lá O Grand Theft Auto V E vai colar esses arquivos Dentro dessa pasta Que é a mesma pasta que tem o executável GTA V né Que seria o ícone que tá replicado Na área de trabalho Então é super simples de instalar É só copiar esses três arquivinhos E colar lá dentro Bom quando você baixar o jogo Tem lá um bloco de notas Com as instruções Não tem muito segredo Porém eu nunca tinha instalado mods Principalmente no GTA V de PC E eu consegui instalar E tranquilo Só copiando esses três arquivos E jogando lá dentro Não teve erro galera Só copiei Colei Não precisa executar nem nada Depois é só botar o seu jogo pra rodar Com alegria aí Tranquilamente Esse mod galera Por ser um DLL Um SE Loader Ele não roda no GTA Online Então nem tente E cara Mesmo se rodasse Eu não recomendo ninguém jogar no GTA Online Porque você vai ter a sua conta banida Isso é um fato cara E se você transferiu a sua conta do console Vai bloquear no PC No console E na porra toda Então eu não recomendo ninguém Instalar mod no GTA Online Tá Por enquanto não tem uma maneira De fazer isso seguramente Por enquanto É apenas pra diversão Galera Ok Então não instalem No GTA Online Até porque esse mod Não roda no GTA Online Ele é um ASI Tranquilo Ok galera Então é isso aí Mods são apenas para diversão Pra você brincar Causar o caos Aí Se tiver estressado Quer dar uma brincadinha aí É apenas pra isso Pra diversão Tem muita gente que não curte mods É uma pena Porque tem mod que é ruim pra caralho Mas tem mod que é muito bom E esse aqui é um deles Então vamos lá Primeiramente vocês estão vendo aí Que tá escuro né Tá de noite Esse meu carro tá todo ferrado Todo sujo Então vamos lá Perto do F4 Aparece esse menuzinho Galera Na TV Trainer Esse é o nome dele Ele não funciona pelas setas Ele funciona pelo numeral Tem que tá o no lock desabilitado Habilitado na verdade Justamente pra você poder Navegar pelos números Então o 8 pra cima O 3 O 2 na verdade pra baixo O 5 entra dentro do menu O F4 ou espaço volta E... Bom Basicamente é isso né O 4 vai de um lado pro outro E o 6 também Então é o seguinte ó O 8 Cima 2 Baixo 5 Entra Aqui eu navego entre o 4 e o 6 Entendeu? É basicamente assim que mexe Não tem muito segredo Mas vamos apresentar pra vocês o mod Temos aqui Primeiramente né Voltando aqui pro menu Temos aqui o player O primeiro menuzinho Vamos navegar nele todo Vocês tão vendo que tem bastante opções aqui Vamos para Skin Changer Deixa eu sair aqui do meu carro né Olha lá Aqui eu posso navegar pelas skins Temos a skin do Michael Caraca o cara tava com o Michael muito louco E a gente pode trocar tá galera O jeito como tá o cara tá Temos aqui a skin do Franklin Caraca essa máscara ficou cabulosa hein Temos... Cadê o Trevor? Você vê que cada vez que você vai escolhendo Ele aparece com uma maneira ó Opa Pera aí Aí o Trevor Cada vez que você escolhe Ele aparece de uma maneira tá Temos aqui ó O Boar Que seria o que? Esse javali Caralho Muito louco hein mano Temos aqui o macaquinho Tranquilo O chimpanzé Você pode andar com ele aí ó Marotamente Você pode fazer o que você quiser galera ó E aí Olha como ele dirige com estilo velho Dirige deitadão Tranquilo e calmo Então você pode fazer tudo do jogo Com o animal que você escolher também tá Com o personagem com tudo Temos aqui a vaca Olha aí que bonita Senhora sua mãe Temos o coiote Deer Eu não lembro qual que é a tradução disso aqui Sei lá Um cervo É um cervo eu acho Continuando aqui galera É o seguinte Se você escolher animais marinhos E você não tiver na água Você vai morrer tá Então temos aí o Olha a galinha cara Que bonitinha mano Da hora Então esses aí são os personagens que tem Tem outra ó Tem Essa é um de 69 cara Como é que eu escolho as próximas páginas Cima você vai escolhendo aí pelo 8 e pelo 2 tá Pra aumentar ó Tem agora dois de 69 personagens Então tem muita coisa pra ver ó Temos o gatinho Temos aqui o pavão O águia né O hawk Ó o comorant Que eu não sei que animal é esse Parece um Um cisne modificado Eu não sei qual que é a tradução galera Temos aqui o corvo né O crown Aí ó Eu morri porque o golfinho é marinho né Olha o tamanho dessa Dessa porra moleque Bom galera Eu acho que já deu pra entender aí Que tem mano Muito personagem tá ligado Ó como vocês podem ver São 69 páginas cara Não é 69 personagens Eu tinha falado errado São 69 páginas cara Tem gente pra caramba nessa porra tá ligado Olha aí mano Eu posso escolher quem eu quiser tá ligado Eu posso ser a porra do cadáver do Brad Olha aí nessa porra Posso ser o zumbi E galera também tem os personagens pra escolher Lá do modo online tá Tem aqui o Nico O John Washington Tem também o Cloud Speed Cara Todos os personagens estão aqui véi Então eu vou escolher um personagem Vou pegar aqui a Natália Puta gostosa mano Gostosinha Vou escolher ela E vou jogar aqui pra mostrar os outros modos pra vocês galera Pra voltar pra página anterior por exemplo É só apertar o F4 de novo Temos aqui embaixo O teleporte Estou aqui no aeroporto Eu posso ir pra qualquer lugar galera Eu posso ir pra Pro trailer do Trevor Ó Teletransportado Cadê mais? Deixa eu ver aqui O Strip Club Qualquer lugar que eu quiser mano Tem ó Mount Chiliad Eu posso ser transportado Qualquer lugar do jogo Você pode ser transportado E aí vai carregando né Dependendo do lugar Certo? O que mais que eu tenho aqui no player? Bom galera Aqui no Fix Player né A gente Por exemplo Se você tiver todo fodido Todo mutilado Com o rosto sangrando Você pode arrumar o seu personagem No caso aqui Eu tô com a invencibilidade Então meu personagem não se machuca Aqui pra resetar a skin Ele volta pro modo principal Você tá ligado? Por exemplo Se eu escolher aqui o Trevor Ele aparece Modificado Tá vendo? Aparece modificado E lá Quando eu aperto em reset skin É o modo dele resetado né O primeiro modo como ele aparece no jogo Temos aqui como adicionar dinheiro né Pode adicionar aí quanto você quiser de dinheiro Ficar rico Aqui pra aumentar o nível de procurado Aqui é porque tá O meu tá ligado aqui Não tava aumentando Mas ó Nível de polícia no máximo Posso reduzir até zero Mas por exemplo Tá vendo? Que aqui eu tô com o nível de procurado Se eu abaixar Vai ficar aumentando Porque eu tô numa área que eu posso ser pego Então eu venho aqui em never wanted Ligado Eu nunca vou ser procurado aqui Temos aqui Invencibilidade Police Ignorant Eu não sei pra que serve isso daqui Porque Pra mim né Ignorar a polícia Ser ignorado pela polícia E nunca ser procurado Seria a mesma coisa Então Eu não sei cara Pra que serve Essa parte aqui Se alguém souber Por favor Me mande Temos aqui Habilidade ilimitada né Seria no caso As habilidades especiais No caso do Trevor Ele fica um psicopata Que consegue dar Socos fortes O Franklin Tem a habilidade de dirigir E o Michael De atirar Temos aqui O modo noiseless Que seria silencioso Também não sei Pra que serve Mas enfim Tá aí Temos aqui a possibilidade De nadar rapidamente E de correr né Rapidamente ó Tá correndo mais rápido Além do Do normal do jogo né Tá vendo aí Habilitado Se eu desabilitar Ele corre um pouco Mais devagar Temos aqui também O super jump né Olha aí Rapaziada Isso aqui é um bagulho Muito louco Então cara Tem muita ferramenta Que pode te ajudar Se você já fechou o jogo E quer só dar uma zoada Cara Isso aqui é a melhor coisa Vamos voltar aqui Apertando o F4 Temos as opções De armas Temos aqui as opções De armas Temos como pegar Todas as armas Vocês estão vendo aqui ó Tem todos os tipos De bomba Ó Tem até bola de neve Mano Que é só o especial Do de natal Temos aqui Todas as pistolas Todas as submetralhadoras E as metralhadoras né Todos os fuzis Todos os rifles Todas aqui as opções de mão Faca, cacetete, martelo Machado Tudo mano Tudo tem aqui Aqui as shotguns né As escopetas As armas especiais né Arma de fogo Lança míssel Teleguiado e tudo mais Todas as armas Aqui embaixo é Seria pra ter a munição Infinita né Ilimitada Você pode atirar Que nunca vai acabar A munição Temos aqui A munição Que pega fogo né Você atira Tá vendo Começa a pegar fogo Temos aqui a munição Explosiva né Que não é segredo Pra ninguém ó Temos aqui também A O soco explosivo né Deixa eu ir aqui Pra mãozinha Aí É o soco explosivo Soco e chute explosivo Tudo explode E temos também aqui Os veículos com rockets né Que seria Os veículos com míssel né Deixa eu tentar pegar aqui Um carro Que o povo tá um pouco exaltado Vocês tão vendo aí né Ó pra você usar aqui Os mísseis né Dos carros É o mais tá galera Só usar O mais ó Tá vendo Ah moleque Só apertar o mais aí Lembrando que tem que deixar Um no lock habilitado Pro seu teclado numérico Funcionar Se não tiver funcionando Provavelmente o no lock Está desativado Olha aí Que maravilha galera E temos pronto Só esse aqui Os modos de armas tá Eu vou deixar aqui a Munição explosiva Explosiva E eu acho que tá bom Não precisa recarregar Temos aqui a opção Dos veículos né Isso aqui é o melhor cara Primeiro deixa eu ir pro Pro aeroporto Que é lá dentro Cara Dá pra funcionar Muito mais de boa Temos aqui ó Vamos voltar lá Pros veículos Temos aqui primeiramente O car spammer né Que temos aqui ó Todos os carros do jogo Vocês tão vendo Que são 35 pastas De carros Deixa eu ver aqui um Temos aqui Banshee Boxville Burrito Mano Ó Todos os tipos de cad Cara Cadê Hotknife Todos os veículos de DLCs Também já tão inclusos Tá galera Ó Dominator Olha aqui galera O JB700 Bacanudo Que é o carro da missão Lá do James Bond Chameleon Temos qual mais Mano tem Simplesmente todos os carros Do jogo tá ligado Isso aqui funciona também Pros barcos tá galera O Zing tá aqui Cadê Temos também aqui o Os aviões né Luxor Chamal Todos Isso aqui no caso São todos os veículos Do jogo tá galera Todos os veículos do jogo Você tem disponível aí cara Inclusive de DLCs Veículos de missões Que só aparecem missões Todos os veículos Carros da neve E tudo mais Todos eles Você pode spawnar Com esse software né Com esse mod E o mais legal de tudo Por exemplo Aqui Esse carro só tem dessa cor Eu posso mudar a cor dele Todas as cores disponíveis Que tem no jogo Eu posso ir alterando aqui Com a cor Randall Tá ligado Ó Um azulão É o sudaltônico Entendeu Eu vou ficar arriscando Falar a cor pra vocês Mas enfim Se eu pegar e bater ele Deixa eu bater aqui Pra vocês verem Esse carro aqui não amassa né Essa porra Deixa eu pegar outro carro Peguei aqui o Hapsod Deixa eu bater ele Até umas horas Não sei se é isso aqui amigo Que eu tô gravando Aí bati o Hapsod Amassei O carro tá todo lazarento Já todo fudido Eu venho aqui no Veículos E posso arrumá-lo Como mágica Isso aqui ó Wrap in Spawned Seria o que? Quando eu spawnar um carro Eu já spawno dentro dele Você vê que tá desabilitado Se eu pegar e spawnar aqui um carro Ele aparece na minha frente Agora se eu pegar E dar um Wrap in Spawned Quando eu spawnar o carro Eu já vou spawnar dentro dele Tá vendo? Veículo Car Spawned Panto Eu já spawno dentro dele Então isso aqui é bem legal Certo? Temos o que mais também? Invencibilidade do veículo Pra quando eu bater ele Ele não acontecer nada E também não explodir Simplesmente eu vou bater O carro vai ficar intacto Pra galera aí que Bate muito o carro E reclama O carro fica de boinha Deu uma arranhada ali Mas pelo menos não amassou Pelo visto aí Não é eficaz pra arranhados Mas batida Você vê que o carro tá Tá intacto Mas de qualquer maneira Você pode vir aqui em Fix E consertar todos os arranhados E temos aqui também embaixo O Speed Bust Que seria o que? O carro simplesmente fica mais rápido No caso Pra você utilizar o Speed Bust É só você apertar o 9 Eu aperto o 9 E o carro corre pra caralho Caralho, moleque! Olha aqui Descobri isso aqui agora Deixa eu desvirar o carro Pra você correr com esse Speed Bust Que vocês viram que é muito rápido É só apertar o 9 E se você chegar onde você quer É perto do 3 Que ele trava no ar Vocês viram? Corre Para O agulho aí é bem eficaz Tá vendo? Mas vou desabilitar Que isso aqui é muita apelação Cara Isso aqui é muito doido Mas enfim galera Vamos para o próximo passo Que é o World Estamos aqui no World A gravidade da lua Que é uma bosta Já mostrei pra vocês É... Isso aqui é tipo O que que aparece né? Temos o Random Cops Random Trains Random Boats E Random Trucks E Garbage Trucks No caso aqui seria tipo Caminhão de lixo Pra aparecer barcos randômicos Pra aparecer trens randômicos É... Policiais randômicos E a gravidade da lua Certo? Não vi muita utilidade nisso Mas enfim Tá aí Temos aqui a opção De horário né No time Eu posso avançar uma hora Ó Fazer um timelapse galera Olha o timelapse pra você 24 horas se passando aqui Isso aqui é bem legal Posso voltar uma hora Timelapse reverse Posso pausar o relógio Isso aqui é muito legal cara Por exemplo Você que gravar um take E precisa desse horário preciso Já tá aí com o horário travado Também posso sincronizar Com o relógio do meu computador Ó Aqui está exatamente As 9h55 Olha que maravilha E as 9h55 do tempo real Então isso aqui é muito legal Você pode deixar o tempo aí real cara 24 horas se passando Certo? Então vamos voltar aqui Temos a opção weather Que seria o tempo né Ó posso ligar ou desligar o wind Temos aqui ó Tempo limpo Com nuvens Smog Que eu não sei o que significa Fog Que seria nublado Overcast Rain Chovendo Trovejando Que é muito bonito Até treme o controle Tempo mais limpinho Tempo neutral Que é super paradoxo Parece que você usou uma droga muito louca Temos o tempo com a neve Deixa eu usar aqui mais o tempo clear Aí Neutral Snow Blizzard E snow light Parece que tá meio bugado galera Mas enfim Tem esses modos aí pra você experimentar Deixa eu desligar talvez Seja porque daqui tá on Deixa eu ver Neutral Não, não Não tem nada a ver Mas enfim Vamos voltar aqui Botar o tempo limpo Pronto Temos aqui o dia ensolarado Tranquilamente Certo? E temos aqui a opção de misc Que seria tipo Próxima rádio E pra você Habilitar Ou desabilitar O HUD Galera Então basicamente É isso cara E nisso aqui você pode controlar tudo Lembrando que tem mano Trocentas opções de personagem Tem trocentas opções de veículo Tem trocentas opções de teleporte De horário e tudo mais Então essa é uma ferramenta Que vai te ajudar pra caramba Aí você que quer dar uma zoeirinha É um mod mano Muito útil assim Eu curti E é um mod pra zoeira Pra diversão galera Pra causar Então cara É muito fácil de instalar Como eu falei pra vocês É só baixar E na pasta em que estão os arquivos Copiar os três arquivos E colar dentro da pasta Em que está o executável Do seu GTA Pasta nativa do GTA Se você comprou pela Steam É só ir lá na pasta da Steam Steam App Se eu não me engano E ir em Commons E colar lá dentro da pasta GTA V Não tem segredo nenhum É um mod muito fácil de instalar É um mod muito bacana É um mod que não atrapalha nada assim No jogo Não é nada de trapaça Ou seja Você usa apenas para diversão Não tem como usar no GTA Online E mesmo se tivesse Eu não recomendo Galera É apenas um mod Pra você se divertir E bom galera O link pra você baixar esse mod Tá aí na descrição Ele foi desenvolvido Pelo Alex Thunder Blade O cara mandou muito bem aí É super fácil de usar Super tranquilo Até o momento Que eu tô jogando aqui Mais de uma hora Não deu nenhum problema No meu GTA V Não travou Não tive que reiniciar Não deu nenhum BO Então estou sendo a cobaia aqui Pra testar e aprovar Pra vocês Pra trazer esse vídeo Tá? E é isso aí mano Se vocês curtem mods É um mod que vale muito a pena Tá aí na descrição Pra vocês baixarem E aproveitar galera Assim que saem mais mods Eu trago aqui pra vocês E se vocês curtiram esse vídeo E querem que eu traga Mais vídeos com esse mod Por exemplo Causando aí Na skin de porco Na skin do chop Ou mano Vocês podem dar ideia Do que eu posso fazer Com esse mod Que com certeza Eu trago aqui em vídeo Pra vocês Certo? Mas primeiro Pra saber se vocês curtiram E se vocês querem mais vídeos Como esse É só vocês deixarem O seu like aí embaixo Adicionar o vídeo favorito E compartilhem galera Quanto mais like O vídeo tiver Mais eu vou saber Que vocês curtiram E querem que eu traga Mais vídeos Com esse mod Aqui pra vocês Certo? Se vocês souberem De mais mods bacanas E querem que eu traga Aqui em vídeo É só mandar Na minha fanpage Do facebook Facebook.com Barra Sandplay Ou então no meu twitter Arroba DJ Sandaline Porque se for bacana Com certeza Eu trago aqui em vídeo Pra vocês Certo galera? E outra coisa Se você é novo Aqui no canal Sandplay E quer acompanhar Mais vídeos de mods E muito mais vídeos De jeito assim Com pra pc É só se inscrever No canal Sandplay Porque sempre que Sai vídeo novo Você vai poder acompanhar Beleza galera? Então é isso aí Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço E falou O que vocês tenham gostado Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON